No último Botucanto, em 2018, esteve aqui com a gente o Bernardo Pellegrini. O Bernardo fez um show e ficou no júri do Festival do Cantos da Cuesta, dos meninos aqui da cidade. E a gente teve a oportunidade de conversar bastante. O Bernardo é um grande compositor, músico, jornalista, foi secretário de Cultura em Londrina e foi um cara inovador nas políticas públicas culturais. Fez coisas que nunca tinham sido feitas no cenário do Brasil todo. E com isso a gente ficou muito próximo e trocou muita ideia. E ele se apaixonou pela história de Botucatu, pela cidade, pelos artistas que a gente teve aqui da música Raiz, pelo festival. A gente esteve tomando café lá no Café Cuesta ali em Pardinho e vi olhando para aquela paisagem ali do Café Cuesta e ele escreveu um verso que falava assim Renasci naquela serra. Só esse verso. Passou um tempo, eu estive lá em Londrina, fui lá para fazer um show e me hospedei na casa dele. A gente continuou todas aquelas prosas, aquelas conversas da serra, das violas, da música Raiz e tudo mais. E no dia seguinte, quando eu levantei para vir embora, ele veio e cantou um verso para mim, que ele tinha feito, era um verso que falava Se o vento vem do sudeste, veste a cumieira, a água sai do viacho, rola na corredeira, amanhã é violeira, amanhã é violeira. Era um trecho só assim, eu trouxe o trecho para casa, Dei uma mexida, fiz mais uma parte, mandei para ele, ele mexeu de novo, fez mais outra parte, introduziu aquele verso do Renasci naquela serra, me devolveu, eu fiz mais uma mexidinha, mandei para ele de volta e num belo dia, eu nem esperava, ele estreou cantando essa música num show lá, amanhã é violeira, que acabou sendo uma homenagem a Botucatu, a nossa serra e ao mestre Angelino de Oliveira. Se o vento vem do sudeste e veste a cumieira, e as águas do riacho descem na cachoeira, amanhã é violeira, manhã violeira, manhã violeira. Sabia cantar na mata, a sonata brasileira, na carreira do divino, o menino na porteira, amanhã é violeira, manhã violeira, manhã violeira, manhã violeira, manhã violeira, manhã violeira, manhã violeira. Renasci naquela serra, onde a lua rela o chão, luz de velas e lampião, luz do mundo, do sertão. Nas manhãs da minha terra, minha bela, minha flor, a lua deita, o sol levanta, e a viola canta, amanhã, manhã violeira. Manhã violeira Manhã violeira Manhã violeira Se o jeca que anda triste A vista na prateleira Uma marvada pinga A primeira vai pro santo angelino De oliveira Manhã violeira 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 Manhã violeira